Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Lau de Séia, aqui do canal Lau Terapia Produz Caser. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago pra vocês Economia Domédica. Isso mesmo, gente. Mais de 5 quilos de sabão, feito com poucos ingredientes e muito rentável. Muita durabilidade, muita potência, muita qualidade. Se você quer aprender essa receita, o passo a passo bem certinho dela, fica comigo até o fim desse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra essa receita. Bora lá? Oi gente, trazendo pra vocês aqui mais uma receita do canal Lau Terapia Produz Caser. Economia Domédica com tudo que vocês tem em casa. E se você não tiver em casa, você vai encontrar rapidinho ali na vendinha mais próxima da sua casa, tá gente? Aqui eu vou colocar, logo pra começar, 3 litros e meio de óleo. Gente, eu tô apanhando aqui a minha toquinha, que já não uso mais, né? Aqui é o que eu vou fazer, porque ele tá sujo. Mais uma dica, tá gente? A gente pega aqui uma peneira, né? A peneirinha. Tá? A minha peneira é pequenininha, deu pra fazer duas voltas. Então, ele vai passar por esse filtrozinho, né? Que é essa telinha aqui, duas vezes o óleo. Então, a gente vai pegar aqui 3 litros e meio de óleo. Lau, mas pode ser óleo limpo? Pode, gente. Pode ser óleo limpo também. E óleo que tem gordura animal. Também pode? Também pode, tá gente? Pode fazer com aquele óleo. Até melhor, porque dá a consistência mais rápido. Vou passar aqui, gente, porque esse óleo tava aqui fora e tá cheio daquelas aleluia, né? Aqueles bizorinhos. Aí, tinha bastante no óleo. Olha só, como limpa, tá vendo, gente? Ó, ó. Passa duas vezes. Fica bem limpinho o óleo, bem limpinho mesmo. Pronto. Aqui nosso óleo já tá coado, né? Lau, seu óleo tá morno? Não. Eu posso mordar o meu? Pode. Pode, pode mornar até pra dar o ponto mais rápido, tá gente? Vocês mornando o óleo. A minha soda já tá aqui esfriando há mais de uma hora. A minha soda é a 96,99 em escamas. Gente, pra soda líquida, é 200,5 de soda líquida pra cada um litro de óleo. Pra soda, 70%. Pra essa receita, é 170 gramas de soda pra cada um litro de óleo. Ok, gente? Aí, aqui, a gente vai usar 3,5 litros de óleo. Aí, vocês fazem as contas aí, tá? Vou falar assim, porque fica melhor pra vocês. Porque, às vezes, eu falo e falo, mas é, 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 sempre que tem pra dificultar, né? Mas, se eu usar pra um litro de óleo, gente, a receita é 3,5 litros, né? Então, pronto. Então, vai só pra um litro de óleo. E vai dar, né? Líquida vai dar 700 ml. Vamos tirar aqui, vai desolpar o pano. Essa receita, gente, é pedido de uma seguidora, né? Ela disse assim, Lau, eu digo que ela é uma seguidora, é uma escrita seguidora. Ela é seguidora porque foi a primeira vez que eu ouvi o comentário dela. Ela pediu, Lau, traz um sabão em pedaço, feito com sabão em pó, né? Aquele em pó vênish. Aquele, aquele vênish em pó. Aquele sabão em pó, não. Aquele vênish em pó do supermercado. Então, por que você não fazer, pegar as coisas que você tem na sua casa e você fazer o seu próprio vênish melhor do que aquele do supermercado, né? Sem precisar gastar dinheiro, né? Comprando aquele, aquele, é, é, alvejante em pó pra fazer alvejante em pó, né? Então, vamos fazer esse sabão aqui. Você pode ralar, fazer sabão em pó depois com ele. Ele vai servir tanto pra lavar suas roupas brancas, como as coloridas. E também ele vai servir pra lavar sua louça. É super desengordurante. Ok, gente? Maravilha, né? Você vai fazer, num sabão, você vai fazer mil e uma utilidades. Então, tá aqui, ó. Aí, três litros e meio de óleo. Gente, meu óleo ficou tão limpinho, ó. Ficou bem limpinho mesmo. Aí, você vai colocar o quê? Duzentos gramas de sabão de coco, tá? Tô usando esse sabão de coco aqui. Mas vocês podem usar aquele sabão azulzinho também. Que problema não, tá, gente? Essa receita, eu já trouxe ela parecida, mais ou menos, né? Aqui no canal, porque eu amo essa receita, gente. Amo, amo, amo. É um sabão que limpa muito, nunca nos decepciona. Então, teve até um dia desse, que um inscrito a minha até mandou o nome do canal da pessoa. Que eu disse, lá, ó, essa receita, foi você que copiou dela ou foi a que copiou de você? Gente, quando vocês quiserem tirar dúvida, vocês olhem a data, tá? A data que eu fiz e a data que a pessoa fez. Gente, idêntica a minha receita. Lógico, ela copiou de mim, né? A minha já tinha mais de um ano. E a dela tem pouco tempo. Mas, sem problema nenhum, né? Então, bora lá. Aqui eu tenho 300 ml de vinagre colorido. Então, sabão em pó, vinagre branco ou colorido. Lá, o meu sabão tá muito escuro. Eu posso botar água sanitária? Você pode colocar, substituir o alve... Aqui o vinagre, você pode substituir pelo alvejante sem cloro, tá, gente? Agora, a água sanitária eu não recomendo, não, pra essa receita. Aí, aqui tem uma colher de sopa, duas colheres de sopa, três colheres de sopa, quatro colheres de sopa de sal de cozinha, tá? Pra quem quer pesar, usar em peso, você coloca 150 gramas de sal, tá? Vamos colocar aqui, ó. Uma, duas colheres bem cheias de barrilha, tá, gente? Barrilha. Barrilha é o quê? É o carbonato. Não tenho nem barrilha, nem o carbonato. Eu posso usar o quê? Pode usar o bicarbonato também, tá? Vamos aqui, colocando e mexendo. Aqui vocês já estão potencializando esse óleo que é pelo ralo, tá, gente? Aí, vamos aqui, né? Pra o nosso removedor. Esse aqui é o removedor, tá, gente? Maravilhoso, muito potente. Tudo de bom, tá? Deixa eu botar aqui meu óculos, senão eu não enxergo. Vamos colocar aqui nessa receita, 100 ml desse removedor. Que nada mais, nada mais, nada menos, é a acetona, tá? 100 ml de acetona. Acetona é meio geladinha, é tão gostoso. E a acetona dá um cheiro bom, tá? No sabão também. E vamos usar 50 ml de água oxigenada. Lá eu só tenho 20, pode ser o 20. Ah, mas eu só tenho 40. Então, pode ser o 40 também, tá, gente? Eu gosto de usar o 20 ou o 30. Vocês estão vendo que aqui é apenas óleo misto com um bocadinho de mistura, né? Então, vamos continuar, tá, gente? Sem temer nada. Um detergente. Pode ser de coco, pode ser de limão, pode ser o de maçã, pode ser o clé, pode ser o neutro, pode ser um caseiro, tá? Pode ser o detergente que vocês tenham na sua casa. E agora a gente vai mexer um pouquinho aqui essa receita, esses ingredientes, pra poder a gente entrar com a soda. Vocês podem bater na mão, tá? Até misturar bem. Se você bater na mão essa mistura aqui, isso aqui não é sabão ainda, tá? Esses ingredientes aqui, vocês misturam assim, vocês batem uns 5 minutinhos, tá? Na mão. Então, eu vou bater o meu aqui no mix. Prontinho, pessoal. Já bati aqui, tá? Ó, é rapidinho, tá? Pra bater aqui. Aí, vocês usam a luva, tá? Não esquece de usar a luva. A minha ficou um pouquinho grande em mim, gente. Mas eu vou ter que usar todinho, né? Porque eu comprei muita luva. Dessa vez eu comprei bastante luva. Aí, usa a luva, usa a avental e usa a máscara, tá? E agora a gente vai entrar com a nossa soda. Se depois acontecer de vocês verem um sisquinho por aqui, gente, uns pontinhos verdes. Esse pontinho verde foi folha de mamão, tá? Eu acho que o meu mix tava lá fora, eu acho que ele tava sujo. Eu não usei nada no mix com folha de mamão, não. Mas eu acho que bateu a folha de mamão, né? Porque tava ali junto com o cá de folha de mamão. Aí, eu sei que tá eu aqui. Então, vamos colocar aqui a máscara. Lau, já que você comprou a luva, compra a máscara. Ou máscara feia, não tá, gente? Mas bora lá sim mesmo. Portanto, a gente tá protegido. Então, aqui eu já expliquei. 500 gramas de soda, aonde foi dissolvido 700 ml de água em temperatura ambiente. E deixei dar uma esfriadinha ali, mais ou menos, de uma hora. Deixa eu lembrar só mais uma coisa, que eu não sei se eu falei. O vinagre que eu usei foi esse aqui, é o colorido, tá, gente? Pode ser o vinagre branco de álcool também, tá? Vamos colocar aqui. A soda. E vamos voltar a mexer com o mix, tá? É muito rápido de fazer essa receita, tá, gente? Vocês veem? É muitos ingredientes? Gente, é só ingredientes que é cabível a vocês, tá? Tá em mãos, tá? Como a oxigenada, a acetona. Você vai na farmácia, você encontra esse aí, tá, gente? O sabão em pó. Pode ser qualquer um, qualquer marca. Pode ser qualquer marca. De preferência, a mais barata. Porque eu gosto de usar produtos baratos. Pra potencializar e formar, e deixar ele num produto chique, né? Melhor do que aquele supermercado. Então, é tudo. Ah, eu não tenho carbonato. Pode usar o bicarbonato também, tá? Gente, vocês encontram fácil no supermercado também, tá? Então, bora lá, né? Vamos lá bater agora esse sabão, até ele saponificar. Então, bora lá? Tá? Tá? Chega de barulho, Lau. Tá bom, gente? Vou parar com esse barulho. Meu sabão aqui já deu ponto de saponificação, tá? Já deu aquele ponto de rachinho, tá? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E eu bati esse sabão durante dois minutos no mix. Dois minutos e quarenta e dois segundos, tá, gente? Dois minutos e quarenta e dois segundos. Só que eu acelerei aqui o vídeo. Olha só. Então, aqui já tá ele lindo, maravilhoso. Eu acho lindo a massa desse sabão, gente. Ficou uma massa muito bonita. Ficou uma massa bem clarinha. Muito bonito mesmo. Esse sabão, assim. Gente, na qualidade, eu vou ser bem verdadeira com vocês. Vocês pegam a barrinha que vende, desse vende um pedaço, é desse tamanzinho, né? Falando sério, falando a verdade, é desse tamanzinho. A barrinha é tamanho de nada. O grupo vende em pó, né? O alvejante vende em pó, é uma fortuna de caro, tá? Tem uns pacotinhos carésimo, muito caro mesmo. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não troco esse aqui por nenhum daqueles, tá? O que eu coloquei aqui, nesses ingredientes que cabem no seu bolso, fácil de vocês encontrar, vocês vão fazer um produto bem melhor, tá? Então, vocês vão estar fazendo economia doméstica com toda certeza. Ok, gente? E além de tudo, você não vai usar só pra uma coisa. Você vai usar pra várias funções. Lavar a louça, lavar a roupa. Tanto branca como colorida. Serve pra qualquer um. É um ótimo desengraxante, tá? Maravilhoso desengraxante. Hoje o parralé faz o seu sabão em pó, né? E pra dar brilho nessas panelas não tem nada melhor, tá? Limpar até aquelas grades de churrasqueira, gente. Meu esposo gosta, sabe? Ele gosta de achar a sua carminha. Minha churrasqueira é desse tamanzinha, bem pequenininha. Mas ele, ó, ele ama esse sabão pra grade, a gradezinha da churrasqueira. Gente, essa minha forma tem sete litros, tá? Já é uma forma velhinha. Vocês querem ver, gente, como é que tá a lindeza desse sabão? Olha só. Ele tá ponto de rastinho, tá? Olha só. Um ponto de rastinho bem pousudo, tá? Já viu lá o ponto de rastinho pousudo? Ah, o meu é pousudo, gente. Se de você que não é, posso fazer nada. O meu ponto de rastinho tá bem pousudo. Olha só. Olha só. O ponto de rastinho é esse, que faz desenho na massa. E o meu já tá fazendo mais do que desenho, tá? Olha só que coisa linda. Eu tô sem a máscara agora, tá, gente? Eu tirei a minha máscara e vou dizer uma coisa pra vocês. O cheiro dele, tá? Acredite, se vocês quiserem acreditar. Mas o cheiro dele tá o cheiro da acetona. Gente, é um cheiro de acetona maravilhoso. Aí, pronto. Aí vem o sabão de coco, né? O detergente de coco, né? Então, melhora mais ainda. Não tem necessidade de colocar água Santara nessa receita, tá, gente? Não tem. Olha só que maravilha. Eu uso isso aqui, gente, porque aí eu limpo bem a minha bacia. Olha só. Agora aqui, gente, é só deixar esse sabão... Ai, Lau, deixa eu ser mal educado. Vou jogar pro lado da bagunça. Aqui, gente, é só deixar esse sabão agora endurecer, tá? Assim que ele estiver durinho, eu volto com vocês, pra gente tirar esse sabão juntinho da forma, pra gente pesar e fazer aquele belíssimo teste da espuma. Então, gente, fica aí que eu volto já. Olha só. Já faz qualquer desenho que vocês imaginaram nessa forma. Ó, vou até fazer um desenho mesmo. Eu faço isso depois, eu mesmo depois vou lá e tiro o desenho todinho, gente. Eu acho feio. Eu gosto quando ele fica bem lisinho. Mas tá aqui. Vamos ver se eu aguento. Dá uma batidinha nele. Só em bater ele já sai o desenho. Dá uma batidinha nele. E vocês ficam aí que eu volto já. Ó. Oi, gente. Voltando com vocês hoje, né? Pra gente tirar esse sabão da forma. Lindo, maravilhoso. Gente, esse sabão foi fácil de fazer, né? Colocou tudo dentro e esse sabão já deu super certo. Vou colocar vocês aqui no tripé, tá, gente? E bora lá tirar esse sabão da forma. Pesa aí fazer o teste da espuma. Essa maravilha de receita. Então, bora lá. Gente, vocês aqui no tripé tá melhor do que na minha mão, né? Porque na minha mão tava torto. Então, vamos aqui tirar ele aqui da forma e logo pesar ele e fazer o teste da espuma, né? Que esse bicho ficou louco demais, né, gente? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A minha forma tá um pouquinho suja aqui no fundo porque ela tava no chão ali. Mas, importante não é o fundo dela. O importante é o sabor. Bora lá aqui. Vamos ver se pregou um pouquinho. Pregou assim. Aqui o tempo tá úmido, né, gente? Então, ele não fica bem sequinho. Ó. Vou deixar ele secar, né? Naturalmente. Olha só como ficou bonito. Ficou bonito. Quebrou um pouquinho. Quebrou um pouquinho bem, bem... Quebrou um pouquinho bem modesto, né? Porque quebrou bastante, ó. Nos quatro lados. Mas tô nem aí. Ó. Me rendeu três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro pedaços de sabão, tá, gente? Ó. Aí só quebrou os cantos. Então, aqui eu tiro esses quatro aqui, ó. Tiro esses quatro que quebrou aqui, tá? E já vou fazer sabão, ou fazer sabão em pó, ou coloco no banheiro, né? Eu gosto de colocar no banheiro pra lavar roupinhas mais íntimas, né? Aí eu deixo ele pra isso. Mas vamos aqui pesar ele, tá, gente? Então, bora lá. Eu sabia que ele ia dar uma quebradinha, porque o tempo tá muito úmido. Então, ó, gente, que tá zero a balança, como vocês estão vendo. Então, ele não fica bem sequinho, né? Ó, só um pedaço me rendeu duzentos e trinta gramas, tá? Vamos pegar outro pra ver se rende a mesma coisa. Duzentos e vinte. E assim vai, né, gente? É uns pedaços maiores, uns pedaços menores. Ó, então vai por aí, ó. Duzentos e quatorze, mas nenhum deu menos de duzentos, tá vendo? Então, bora lá. Pesar tudo isso de sabão agora. Ó, que beleza. Nossa, isso aqui ficou grandão, hein? Deixa eu ver quanto que deu isso aqui. Duzentos e quarenta e seis gramas. Bem grande. Ó. Até os feinhos vai entrar também. Tá pensando que os feinhos lá fora, tá? Não. Vai pesar também. Vamos aqui pesar todo o nosso sabão. Pra ver quanto me rendeu. Gente do céu, é sabão, hein? É sabão, é sabão. Olha só. Até aqui tá cinco quilos, cento e seis gramas. Tô com um pedaço aqui ainda. Então, total lá. O quanto é que deu? Cinco quilos, trezentos e vinte e seis gramas. Gente, olha quanta rentabilidade. Tudo de bom. Agora vamos fazer o teste da espuma nesse tudo de bom. Ok. Vou deixar até vocês assim, ó. Bem chiquetosos. Ó. E vamos aqui fazer o teste da espuma. O tempo de cura de sabão é três semanas, tá, gente? Como qualquer outro sabão caseiro, o tempo de cura é três semanas. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem direitinho. Pro rosto que vocês não percam nada. Isso lá. Tá perfeito. Então, bora lá, gente. Aqui tá meu sabão. Lindo, maravilhoso e quebrado. Quatro pedaços de sabão quebrou assim nas pontas. Mas não tem problema não, tá? Aqui tá minha bucha. Ó, minha bucha não tem nada. Meu sabão também não. Minha água também não tem nada. Meu sabão tem. Tem potência aqui. Tem muita rentabilidade. Olha só que lindeza. Gente, ele ficou bem clarinho. Ficou bem branquinho. Ó. Mais uma vez explicando o tempo de cura desse sabão é três semanas, tá, gente? Se você quer fazer pra vender, ganhar sua graninha extra, tudo de bom, tá? Tem, sim, muita qualidade e vai dar muito retorno pra você. Seus clientes vai comprar, vai vir atrás de vocês querendo comprar mais sabão. Porque sabão é tudo de bom mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, mas assistiu lá, ó. Assisti até o final, só que eu ainda não me inscrevi. Então, se inscreve aí, gente, no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Esse sabão é ótimo pra lavar roupa, é ótimo pra lavar louça. Esse sabão é tudo de bom. É ótimo pra tudo. Gente, esse sabão é ótimo até pra vocês venderem e ganhar sua graninha extra. Olha o tanto que esse sabão é bom. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Olha o tanto que tem espuma, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau!